Já vi aqui no grupo aqui, rapaz, essa galera é foda, diz que aí tem um bocado de gente aí que não sabe nem o que diabo é Lockdown, os caras já botaram aqui, diz que Lockdown é o parente da Black Friday, diz que aí mesmo é que o pessoal vai sair para a rua. Rapaz, esse negócio de Lockdown é um nome tão bonito que Bachadeiro Cabador Interior vai botar o nome nos meninos. Lockdown, olha, Lockdown joga bola para a porra, Lockdown é, quando você ouvir, sai daí Lockdown, sai de cima desse pé de manga aí, daqui um dia tem menino aí, Lockdown que é só uma porra aí no Maranhão, tu vai ver aí o clã de Lockdown que vai ver.